O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou